E eu descobri que, através da fotografia, eu podia me expressar. E aí eu comecei a fotografar a partir daí. Eu tinha 20 anos. Eu estava começando a me interessar, não sabia. E a gente foi experimentando. E aí eu comecei a gostar da fotografia. Eu não tinha nenhuma preocupação jornalística e também não estética. Eu gostava dessa coisa tecnológica, de manipular, experimentar com as fotografias. Não havia uma visão de documentarista. Havia uma visão, vamos dizer, de linguagem cinematográfica. E aí que eu comecei a ter o olhar do documentário e aprendi, vamos dizer, a técnica do documentário. Me impressionou muito essa forma de filmar. E eu achei que era o meu jeito. Que era o que eu queria fazer em cinema. Que eu já fazia em fotografia e que o cinema me complementaria. E o trabalho fotográfico, o trabalho de cinema, eles se complementam. Porque o cinema é uma arma poderosíssima. Porque você há de lutar, de andar muito, porque a coisa não vai ser mole não. É um período muito duro, muito interessante para o repórter, mas muito duro para quem estava vivendo lá dentro. Que foi a instalação das ditaduras na América Latina. E aí caiu uma por uma. Começou no Brasil, depois teve Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. Eu assisti tudo isso. Fui testemunho disso tudo. Estava lá no meio da coisa, com a câmera. Isso me empregou muito também. O meu olhar, como dizer, social na coisa, nasceu junto com o meu olhar fotográfico. O futuro do mundo está na água. É um futuro hidrográfico, é um futuro aquático. E a Amazônia oferece isso com a sua potencialidade proteica, com a sua potencialidade fotossintética. No fundo, tudo aquilo que ele dizia era profundamente sério, verdadeiro e premonitor. A questão do meio ambiente, ela veio como uma consequência disso. Os meus filmes, justamente pela observação social, eles têm uma atualidade, né? Porque os problemas se agravaram, tanto no Nordeste quanto na Amazônia. E a gente vê a estranha atualidade dos filmes, porque a realidade ainda não mudou, era só pior. Porque os problemas estavam todos lá há 40, 50 anos atrás. E a gente não conseguiu alterar esse estado de coisas. E foi assim que eu comecei. E a gente não conseguiu alterar esse estado de coisas.